Eu não sei porque você não acredita em mim Um louco do Nordeste O canal dos paredores Slamba saia Eu tava em casa Pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que mudei Baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada dizendo que eu revoei Mas filho, tava na puta rir Dizem que tava dormindo Vai me vendo, mas eu enjo que acredito Eu tenho pós, eu tenho pés Jamais, bebê Eu tenho pós, eu tenho pés Mas filho, tava na puta rir Dizem que tava dormindo Vai me vendo, mas eu enjo que acredito Eu tenho pós, eu tenho pés Eu duvido Eu tenho foto, foto Eu tenho vídeo Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que mudei Baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada dizendo que eu revoei Eu duvido, tava na puta rir Dizem que tava dormindo Vai me dizendo mais, eu penso que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu duvido, tava na puta rir Dizem que tava dormindo Vai me dizendo mais, eu penso que acredito Eu tenho foto, ó Eu tenho, eu tenho, eu tenho foto, ó Eu tenho vídeo E sem estresse Naipa e vagabundo Estilo campagete Esvela uma saia, bebê Oi, oi Gastei meu dinheiro no cabaré Toda grana que ganhei Já tô liso outra vez Amba saia Ah, foda essa vida de putão Se não for profissional Não entre sem instrução Elas pisam no seu coração Eu já tentei parar E arrumaram quem dá pra amar Mas quando vejo o cabaré Vou de novo A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Já dizia Platão e Aristóteles O relativismo cafajeste É a arma intelectual dos canalhas Gastei meu dinheiro no cabaré Como é que é, bebê? Toda grana que ganhei Já tô liso outra vez Vem assim, vem assim, ó Tá foda essa vida de putão Se não for profissional Não entre sem instrução Elas pisam no seu coração Eu já tentei parar E arrumaram a queiga pra amar Mas quando vejo o cabaré Vou de novo Eu já tentei parar E arrumaram a queiga pra amar Mas quando vejo o cabaré Vou de novo Eu não sou o exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que cê foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Aprenda mulheres Aprenda mulheres Homem é igual gato Só faz carinho quando quer comer Eu não sou o exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que cê foi fazer Do conto de fadas que cê foi fazer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Porra, tá feio pro meu lado Tô querendo namorar Mas só tô sendo cancelado Porra, que que tá acontecendo? Tô querendo amor moderno Mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta Só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta E todo mundo recusou Esse mundo é quinta Ninguém quer E agora é problema Esse mundo é quinta Ninguém quer Só porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Esse mundo é quinta Ninguém quer E agora é problema Esse mundo é quinta Ninguém quer E agora é problema Só porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido O que é isso é quinta Agora é o que é o que é o que é o que é Mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta Só quem ninguém aceitou Eu fiz uma proposta E todo mundo recusou Em segunda quinta Ninguém quer E agora é comigo Em segunda quinta Ninguém quer E agora é comigo Só porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Em segunda quinta Ninguém quer E agora é comigo E agora é comigo Só porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Que que é isso, Ricardo? Se não tiver Amanhã não entra não, viu? Se é a instrução de um profissional Doce, doce feito é Eu arrumei uma gringa Que falou pra mim Não entendi o que falou Mas peguei mesmo assim Ai lá Ai lá Ai lá Ai lá Eu ia é Oi, ai Eu ia rodoar Tu quer me, tá? É Eu ia rodoar Quero você também, bebê Eu ia rodoar Onde eu olho no Brasil Where are you now? We won't imagine Vem aqui, Ricardo Where are you now? Eu molho, velho And I see Também quero Eu também quero, sim Where are you now? And I see Eu não tô entendendo nada que você tá falando Mas vou te deixar toda molhadinha E só no estrangeiro, bebê Oi Ai, ai Eu arrumei uma gringa que me falava assim Falava o quê? Feira de Santana, né? I'm letting go I sleep and die Can't turn the silence of the sea I'm breathing Eu vou te dar uma bolsinha do Feiraói, meu amor Where are you now? Eu sabia que você ia amar Oi Where are you now? Vou te deixar toda molhadinha, Delícia Olha I'm letting go The thing that you set my heart Like I'm going on ya Também te amo, velho Oi Eu tô no reverência aí, meu Ricardo Vamos embora Where are you now? Te molho sim Feliz Ace si Eu também te quero sim Também te quero sim Também te quero sim Ouvir Euoth Ouvir Eita isso aqui é mulher, bebê acy Brigando comigo em dois e eu não entendo absolutamente nada Vão te falar que cê tá nova, que cê é linda, maravilhosa Que merece alguém bem melhor do que eu Vão me falar que é a melhor fase, que eu vou ter tudo, menos saudade Que termina, foi o melhor que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Veia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém aí, risa Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém aí, só você Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém aí, risa Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém aí, risa Isso é uma maçaia, bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Boa O corpo do Nordeste O canal dos paridórios Joga baixinho É uma maçaia Mas quem dá conselho pra gente não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Veia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém aí, risa Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém aí, risa Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém aí, só você Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém aí, risa Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém aí, risa Isso é uma maçaia, bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Bora Tá chovendo, é filha E por que que você tá toda malhadinha assim, bebê Delícia, viu, Ricardo O tempo todo apostando Agora não vou mais perder Tá mais fácil ganhar na Bet365 do que ganhar com você A Denise me pagou Você não Tô de bolso cheio, mas vazio de coração Pode pôr você na roleta Que eu vou apostar Vou ganhar o seu amor nesse jogo de azar A Denise me pagou Você não Tô de bolso cheio, mas vazio de coração Pode pôr você na roleta Que eu vou apostar Que eu vou apostar Vou ganhar o seu amor nesse jogo de azar Vai, Denise Vai, Denise Vai pagar Vai, bebê A Denise tá me pagando E você tá pagando de doido Você aprendeu isso onde, velho? Lamba, saia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura O tempo todo apostando Agora não vou mais perder Tá mais fácil ganhar na Bet365 do que ganhar com você A Denise me pagou A Denise me pagou Você não Tô de bolso cheio, mas vazio de coração Pode pôr você na roleta Que eu vou apostar Vou ganhar o seu amor nesse jogo de azar A Denise me pagou Você não Tô de bolso cheio, mas vazio de coração Pode pôr você na roleta Que eu vou apostar Vou ganhar o seu amor nesse jogo de azar Vai, vai! Aí Denise vai pagar Essa, bebê O meu pé O capaz de enche da lama É Chico, bebê Eu quero que você me pague o tanto Que a Denise tá me pagando Vai, 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 vai Não quebra o orgulho pra nada Sigo o jogo sem você na jogada De que lado você tá? Tá querendo me acabar E eu concluí Você não vale nada Vai, bebê, vai! Não vale nem a dose Do uísque cowboy Que eu já virei pensando em nós Eta! Eu concluí Você não vale nada Não vale nem a dose Não vale nem a dose Do uísque cowboy Que eu já virei pensando em nós Eta, bebê! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Loma saia Vê, senhor! Você não quebra o orgulho pra nada Sigo o jogo sem você na jogada De que lado você tá? Ai! Ai! Tá querendo me acabar Vem, bebê! Eu concluí Você não vale nada Não vale nem a dose Do uísque cowboy Que eu já virei pensando em nós Eu concluí Você não vale nada Ai! Ai! Não vale nem a dose Do uísque cowboy Que eu já virei pensando em nós Isso é uma maçanha, coração! Eu não sei o que que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a arma Mas ela que é a pistoleira Que que é isso, bebê? Isso é uma maçanha pra você Que que eu produzo – BOARS D Kriegs É uma maçã por OurGuard Aliás Com o que é que ele vai constituents Ela faz né É assim, que você pode tocar Fantasia Amém Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti